4, 3, 2, 1. Fala, meus amigos! Boa noite, boa noite! Altino Júnior na área. Bora pra nossa aula número 1 do desafio da macroeconomia. E hoje nós vamos desvendar a macroeconomia e entender por que nós precisamos usar essa macroeconomia. Por que os grandes movimentos são previsíveis? Fala comigo! Manda um alô no chat aí. Manda um oi pra mim. Quem tá na área? Boa noite, meus amigos! Lembrando, hoje é o melhor dia das nossas vidas. Fala comigo, Thiago! Oh, vocês estão top mesmo, hein, velho? Vou fazer questão de entregar um conteúdo daqui de 300% de qualidade. Já temos 43 likes. Como isso é possível, produção? Muito boa noite pra vocês! Fala comigo, Thiago! Oh, o Natan! Já deixou o comentário dele aqui. Natan já é nosso aluno. Fala, Natan! Vamos de macroeconomia com o grande Altino. Depois conheci ele. Tenho tranquilidade pra operar na Bolsa. Quem mais tá na área? Fala comigo, Rafael. Fala, Vicky. Fala comigo, Renzo. Como vocês estão, meus amigos? Boa noite, boa noite, boa noite! Quem mais? É o Henrique na área, o Luan na área, o Rafael na área. Chegamos de Belo Horizonte, de BH, direto pra onde? Pro Espírito Santo, pra Guarulhos. Mais aonde? Fala comigo, Alexandro. Galera, temos aqui o nosso... Vou colocar minha webcam do lado aqui, olha. Pra nós entendermos melhor e desenharmos essa estrutura e desvendarmos juntos a macroeconomia e esse mercado. Meus amigos, preciso aqui da atenção de vocês pra entender esse mercado como um todo. Muito mais do que teoria. Eu vou te mostrar a grandeza do mercado financeiro. Pra você sair do ponto A e ir direto pro ponto B. Fala comigo, Adriano, de Pernambuco. Quantas pessoas aqui que honra falar pra vocês hoje. Então vamos começar aqui a nossa aula 1 do nosso desafio da macroeconomia. Começando já a macroeconomia, começando já entendendo de mercado, coloca aqui no chat pra mim. Tem alguém que não opera, que nunca executou uma ordem no mercado? Altino, eu sou completamente iniciante. Manda um eu no chat aqui só pra entender. Meus amigos, é o seguinte. Nós precisamos na nossa vida, sempre precisamos de um motivo. Então se eu quero comprar um carro, Edson, quero comprar um carro. Eu não tenho carro e eu quero comprar um carro. O que eu tenho que fazer? Eu preciso de um motivo pra comprar um carro. Se eu quero comprar uma casa, nem tem uma casa. Eu preciso do motivo pra comprar uma casa. E esse motivo pode ser o seguinte. Ó, vou casar. Tô casando, vou casar, preciso de comprar uma casa. Preciso de uma moradia. Saio da casa dos meus pais, vou casar e preciso de uma casa. Se eu vou comprar um carro, eu vou estudar o motivo pra comprar Marcelo. Eu vou em um motivo. Qual o motivo do Altino comprar um carro? Olha, eu moro na região X, preciso de me deslocar até a região Y. Só que eu não vou fazer isso de Uber nem de ônibus. Agora eu sou um investidor. Eu já tenho uma rentabilidade. O que eu vou fazer? Eu vou comprar um carro. Então galera, sempre as decisões da nossa vida são pautadas em um motivo, Reinaldo. Um motivo. Só que sabe o que que acontece dentro da bolsa de valores? Muitas vezes, nós não temos um motivo pra operar a bolsa. Nós não temos, Thiago, um motivo pra comprar ou pra vender. Sempre na nossa vida, eu preciso de um motivo. Preciso de um motivo pra comprar um carro? Sim. Preciso de um motivo pra comprar uma casa? Sim, preciso. E agora, pra comprar uma ação, pra fazer um trade que a galera gosta, de fazer um trade dentro do mercado, nós também precisamos de um motivo. E aqui, eu já começo a separar o profissional, o investidor profissional, do investidor amador. O investidor amador, ele não tem motivo pra operar. Ele simplesmente senta aqui e fala assim, ah, agora eu decidi investir na bolsa de valores. Simplesmente, sem motivo nenhum, ele vai tomar decisão. Ele vai entrar lá e comprar, ou ele vai chegar e vender. Só que nós, somos profissionais. Já que nós somos profissionais, nós precisamos de um motivo. E o objetivo hoje, é entender qual motivo que o Altino usa pra apertar o botão. Qual motivo que o grande player usa, o que que ele tá analisando ali, pra apertar o botão. Porque ele precisa de um motivo. Então, sempre vamos fazer a analogia do mercado com a nossa vida. Do mercado com a economia, da bolsa de valores com a vida real. É sempre objetivo prático aqui. Então, nós sabemos que nós precisamos desse motivo. Pra quê? Pra nos tornarmos um investidor profissional. E aqui, eu vou te dar duas opções. Eu tenho de um lado, pessoa física. Do outro lado, grande player. Vamos estudar os motivos, o Sender. Vamos estudar os motivos que o pessoa física compra o mercado? O que que você acha, galera? Manda aí. Por que que o pessoa física compra o mercado? Ele analisa o que pra comprar? Ó o Rodrigo falando. Macroeconomia ampliou meus horizontes. Top demais. Tamo junto, Rodrigo. Obrigado. Então, aqui, ó. Vamos ver e vamos analisar os motivos que o pessoa física compra. Opa! Chegamos aqui num ponto importante. Galera. Eu não tô aqui pra criticar o que que você usa pra fazer as suas operações. Eu estou aqui pra abrir a sua mente. Pra mostrar que tem algo além do gráfico. Tem algo além do padrão de análise técnica. Tem alguma coisa por trás do gráfico. Eu vi que tem algumas pessoas aqui que é iniciante e já tá começando no caminho certo. É isso que eu preciso. Ah, Altino, eu sou iniciante. Top. Vem comigo aqui que você já tá no caminho certo. Altino, eu sou intermediário. Show. Vem comigo aqui que agora eu tô te mostrando o caminho certo. que você tem que seguir, tá? Dois caminhos que são os motivos que a pessoa física, tá? Pessoa física no geral, quem entra na bolsa, são duas escolas. Essas pessoas entram pela análise de fluxo. Esse é o primeiro motivo. E o que que é a análise de fluxo, ô Rodrigo? Ela olha. A análise de fluxo é a leitura da fita. Eu vou analisar as compras e as vendas realizadas. Então eu opero, ou pessoa física opera, baseado em análise de fluxo. Ó, Tiago já mandou. Melhor análise. O Vic já mandou. Fluxo é vida. Top. Legal. Mas, e aí? Tem mais, Altino? Porque muitas vezes, o Vic fala assim, não, Altino, eu conheço só isso. Por isso que é o melhor do mundo. Tá? Quando a gente passa, galera, é assim, ó. Quando você sai do básico, quando você sai do povão, quando você sai do caminho das pedras, você abre os horizontes. Por exemplo, se você só conhece, Bruno, pega essa. Se o Bruno só conhece carro da Fiat, carro da Volkswagen, pra ele, o Unin vai ser o melhor, cara. Quem não gosta de um Unin? Econômico, topzinha ali, qualquer um com certo, uma mecânica barata. Não é isso? É, o Uno é o melhor. Porque você só conhece o Uno. Qual concorrente do Uno? Gol. Ah, não. Ou é Uno, é Gol. Você só conhece os dois. Agora, quando você tem acesso a outro mundo, você entra aí nos carros de qualidade premium, aí você fala assim, pô, o BMW. Você vai comparar uma BMW com o Uno? Poxa, cara. Tem condição, Bruno? Fala pra mim. Não tem jeito, né? Não tem como comparar. Quando você conhece um Audi, você vai comparar um Audi com o Uno? Com um Golzinho? Não tem jeito. Então, quando você não conhece mais nada, qualquer coisa serve. Tá? Então, se você não conhece algo a mais, no caso a macroeconomia, o fluxo serve. Se você não conhece algo a mais, a macroeconomia, a análise técnica serve. Porque você não teve acesso a esse mundo ainda. Mas é isso que eu tô te proporcionando aqui. Então, o fluxo é top? É. Mas calma. Mas é top dentro do que é possível entender com ele. A outra escola, a outra escola que a galera usa muito, que o Pegoraro, já falou pra gente, é a análise técnica. O que é a análise técnica, Altino? Conta pra gente. Eu trouxe a definição pra vocês. A análise técnica se refere ao modelo de investimentos que analisa a partir de gráficos históricos. Então, eu tô olhando o gráfico ali, tô falando, ó, com base nesse gráfico aqui, o mercado pode fazer isso. Com base nesse outro gráfico aqui, o mercado pode fazer isso. Com base na análise técnica, ou num padrão técnico, o muito utilizado na análise técnica são os padrões gráficos. Então, eu olho um padrão gráfico ali e falo assim, ó, com base nisso eu vou comprar. Eu olho um padrão gráfico e falo, com base nisso eu vou vender. Isso é análise técnica. A leitura de fluxo, eu tô analisando ali quem comprou, quem vendeu, tô analisando a corretora, tô analisando o book de ofertas. Isso é fluxo de ordem, stay period, tá? Só que eu tenho só essas duas escolas pro pessoa física. Aí chega o Altino. O Altino, um cara lá que trabalhou no banco, tem uma experiência de 10 anos no mercado financeiro, e eu começo a falar de algo diferente, que ninguém tá falando. E eu começo a trazer pra você aqui agora, a olhar o carro prêmio. Quando você não conhece uma casa com piscina, pra que você vai querer uma casa com piscina? Você nunca teve. Você nem sabe que você pode ter. Pra que você vai querer comprar uma casa com piscina? Cara, pra mim o apartamentinho ali de um quartinho tá bom. Agora, quando você tem acesso ao melhor, pra que você vai querer? Você tem acesso a BMW, você tem acesso a Mercedes, você vai querer o golzinho, né? Então, é isso que a gente precisa entender aqui agora. Então, o pessoa física tá usando ali, análise de fluxo, que é o tape read, e análise técnica, que é a leitura de gráficos, a leitura de Kindle, tá? Ó, Altino, isso é bom? É. Isso é legal? É. Se você quer operar ali mini índice, você consegue operar ali, basear em análise técnica, análise de fluxo, e ganhar ali 30, 40, 50 pontos, 100 pontos, 150 pontos. Você consegue operar ali um dólar e ganhar 2, 3, 4 pontos. Você entra numa ação, Ciro, não é? Você vai entrar numa ação e vai ganhar ali 50 centavos, 70 centavos na ação. Mas quando você quer jogar um jogo diferente, quando você quer subir o nível, Ciro, quando você quer subir o nível deles, você tem que olhar pra outra coisa. Pra outra coisa que o pessoa física não tá olhando. Sabe por quê? Porque quando eu olho pra análise de fluxo, eu tô olhando pra algo que já aconteceu. Percebe? Percebe? Quando eu olho pra um fluxo, opa, o BS comprou. O BS tá comprado em mil lotes. Eu tô olhando assim, ó, o BS tá comprado em mil lotes. Beleza. Ponto. Vou comprar com ela? Posso comprar ou não. Qual que é o motivo da compra? Tá vendo que eu preciso de um motivo? Ah, eu tô comprando porque a OBS tá comprando. Eu tô comprando porque tem um padrão técnico aqui, que é o motivo da compra. Mas, galera, será que realmente o mercado, esse cara, essa OBS, OBS, pra quem não sabe, é uma corretora. Se a OBS tá comprando 3 mil contratos, ou Marcelo, ou Thiago, será por que a OBS tá comprando? Esse cara é danado. Se ele tá comprando, tem algum motivo pra ele comprar. Concorda ou não concorda? Porque se a OBS é um grande player, olha aqui, ó, a OBS é um grande player. Eu tô analisando o fluxo e tô vendo a OBS comprar. Eu quero comprar. Mas qual o motivo que ela tá comprando? Galera, esse motivo é o que eu preciso saber. E sabe o que é esse motivo? Duvido que você adivinha. Duvido que você adivine o motivo que a OBS tá comprando. Duvido que você... O gráfico... Você tá olhando o gráfico. O gráfico tá em tendência de alta. O mercado tá subindo ali 5%. Qual que é o motivo do mercado subir? Sabe quem tá olhando isso? O grande player. O Thiago falando aqui, ó, macroeconomia e o sistema quanti mudaram minhas entradas e saídas. Com o melhor gerenciamento de risco. Olha aqui o que o Thiago tá falando. As análises dos juros, das ADRs, do volume de compra, volume de venda, do estrangeiro em tempo real. É fantástico. Opa! O Thiago aqui já falou de alguma coisa que o Pessoa Física não tá olhando, cara. Pessoa Física não tá olhando. Que tal de juros é esse, Altino? Pra que isso? Pra que isso? O que é juros, Altino? O que é isso? Será que isso... Será que o Pessoa Física tá olhando isso? Será que o juros já aconteceu? E aqui nós entramos, Davis. Aqui nós separamos, tá? Ó, tô tirando o que o Pessoa Física olha. Ó, tirei o que o Pessoa Física olha. E agora eu vou começar a olhar o que o grande player olha. Opa! Eu já entendi que o motivo que o Pessoa Física compra é a análise de fluxo. Eu já entendi que o motivo que o Pessoa Física compra é a análise técnica. Só que esses dois motivos aqui, são motivos que já aconteceram. Mas como que eu acompanho e olho ainda alguma coisa que não aconteceu? Aí que eu venho... Aqui que eu venho pra análise do grande player. A análise, galera, do grande player ainda não aconteceu. Sabe por quê, João? Sabe por quê que a análise do grande player não aconteceu? Porque o mercado, ele trabalha uma expectativa futura. O mercado, ele não precifica o passado. O que aconteceu, galera, já era. Já era. O que aconteceu... Eu posso olhar o comportamento. Eu posso olhar pra trás. Entender o que aconteceu. Mas e agora? E de agora pra frente? Se a UBS comprou 3 mil lotes, será que ela vai continuar comprando? Se deu um padrão, se esse mercado tá em tendência de alta, será que vai continuar a tendência de alta? E quando eu acompanho a macroeconomia, eu estou antecipando essas demandas. A macroeconomia... O que é a macroeconomia? É um ramo da economia em escala global que analisa os fenômenos econômicos verificando relações entre os elementos. Altino, meu filho, essa teoria aí é coisa demais pra minha cabeça. É coisa demais pra sua cabeça. Então, continua olhando o que já aconteceu. Aqui, eu tô mostrando pra você o que o grande player olha e como que esse cara ou essas pessoas... Porque o grande player, Thiago, nada mais é do que uma pessoa. Então, meu Altino, eu sou um grande player. Eu sou uma pessoa. Tem alguém por trás das decisões desse grande player. E esse grande player, que agora você é um grande player, você tá estudando a economia, você tá estudando a escala global. Você não tá olhando só o Brasil mais, cara. Você não tá olhando só o fluxo mais. Você não tá olhando só a análise técnica mais, não. Você tá olhando o mundo. Você tá olhando os fenômenos econômicos. Você tá olhando a economia. Olha, olhando isso, olhando isso, que é a macroeconomia, você entende os grandes movimentos. E aí, você consegue entender e falar assim, poxa, o mercado tá em tendência de alta. Como que você viu a tendência de alta? Eu vi pela análise técnica. Mas, olhando esse indicador aqui, olhando a macroeconomia, eu entendo que o mercado vai continuar a tendência de alta. Eu tô vendo a UBS comprando. A UBS tá comprado em 3 mil contratos. Só que baseado nisso, baseado na macroeconomia, eu acredito que a UBS vai continuar comprando. Tá vendo, galera? Se você tá operando a análise técnica, você pode operar a macroeconomia? Sim, você deve. Olha o Ederfiel aí. Alguém tá falando aqui. Ederfiel tá aí? O Ederfiel, ele analisa fluxo. Mas ele também tá aprendendo, tá entendendo e tá operando e olhando a macroeconomia. Tá? Então, se você opera a análise técnica, legal. Tem análise técnica, o mercado tá em tendência de alta. O que que vai te mostrar se vai continuar a tendência de alta ou não? É a macroeconomia. Se você opera fluxo e vê um grande player comprando, o que que vai confirmar a compra desse cara? É a macroeconomia. E aí, galera, eu vou te passar um nível de análise de mercado que você vai antecipar esse fluxo. Porque quando você olha pro cenário global, quando você olha pro mundo, quando você olha pra economia, você antecipa os grandes movimentos. E aí, quando a UBS estiver comprando, você já vai estar comprado. quando tiver um padrão gráfico, quando o mercado tiver, começar a tendência de alta, o Magno, quando o mercado começar a tendência de alta, você vai estar comprado. A galera fala assim, Altino, como que você traçou essa bolinha? Cara, eu tô traçando essa bolinha? Eu tô traçando meu alvo? Por quê? Porque eu tô olhando a economia. e o mercado, ele precifica a economia, a macroeconomia. Tá bom, Altino? Bacana demais. Legal. Quero entender mais. Tá? Quais elementos da macroeconomia? O que que eu vou acompanhar aqui, dentro da macroeconomia? O que que esse grande player tá olhando pra antecipar os grandes movimentos? Até aqui, galera, todo mundo comigo? Até aqui, tá todo mundo comigo? Todo mundo comigo aqui? Ó, fala Marjota, grande Altino, mudou minha visão de mercado. Conteúdo excelente. Tá? Todo mundo comigo aqui? Já entendemos o motivo pra compra, já entendemos que eu tenho um Uno, e já entendemos que eu tenho Gol, tá? Mas que eu posso ter também uma BMW. E mesmo, e pode ser assim, ó, eu tenho um Uno, mas eu tenho a BMW. Pra ir trabalhar, eu uso o Uno, pra passear, eu uso a BMW. Então, a macroeconomia não é excludente, meus amigos. A macroeconomia não tá excluindo a análise técnica, e não tá excluindo a análise de fluxo. porque é algo que já aconteceu. Com a macroeconomia, eu estou antecipando esses elementos. Show de bola. Gostei. Todo mundo tá entendendo aqui? Legal. Então tá, Altino, vamos aos elementos. Quais elementos, então, que eu tô acompanhando? Olha que legal, galera. Eu tô acompanhando os indicadores da economia. Fala, Ronaldo! Didática show. Legal. Beleza, gostei. Alguém já antecipou. tudo que eu tô falando aqui, os alunos já estão antecipando. Tiago já antecipou. A galera tá fera demais na macroeconomia. Show de bola. Show de bola. Show de bola. A macroeconomia, ela vai te ajudar muito além do day trade. Com a macroeconomia, você consegue olhar pros indicadores econômicos e falar assim, meu Deus do céu. Esse mercado vai derreter. Vai derreter agora, mas vai derreter amanhã, vai derreter depois, vai derreter daqui uma semana. Porque quando eu tenho uma análise macroeconômica, eu saio do pequenininho. Eu saio do curtíssimo prazo. E eu consigo pegar aqui, ô Daniele, ô Daniela, eu consigo entender os grandes movimentos. Então, eu tô olhando aqui o mercado hoje, mas eu consigo entender o amanhã. Por que eu consigo atender o amanhã? Porque eu tô olhando o indicador econômico. Além de olhar os indicadores da economia, eu tô olhando o quê? Eu tô olhando a taxa de juros. Opa! Com a taxa de juros dessa forma, o mercado, ele vai realizar um pouco de lucro. Tá? Com a taxa Selic, né? A taxa Selic tá muito em alta agora. Com a taxa Selic em alta, o que que acontece? A Bolsa de Valores sofre. Você tá vendo aí? A Bolsa de Valores, né? O nosso principal índice da Bolsa de Valores, que é o Ibovespa, ele tava em 120 mil. No começo do ano, hoje, ele tá em 105 mil. 106 mil. Olha quantos por cento a nossa Bolsa caiu. E quando eu acompanho os indicadores da economia, ô Daniela, eu consigo entender se o mercado, ele tá em tendência de baixa e se ele vai continuar em tendência de baixa. Então, eu olho pra análise de fluxo e falo assim, poxa, velho, Bradesco tá vendendo. Mas será que o Bradesco vai continuar a vender? O que que vai me confirmar isso? O indicador da economia. Poxa, tô vendo aqui um padrão técnico. O mercado entrou em tendência de baixa. O que que vai mostrar se o mercado vai continuar a tendência de baixa? A taxa de juros. Mas o que, Altino, que nós vamos acompanhar? As notícias. Porque as notícias impactam diretamente o mercado. Ou você que tá aqui agora não ouviu falar na pandemia. Covid-19. E olha quando veio o Covid-19 o quanto a nossa Bolsa caiu. A economia fechou. A economia fechou. O que aconteceu com a Bolsa de Valores? A Bolsa sentiu. A Bolsa saiu da máxima histórica. E veio a Bolsa caiu quase 50%. E a Bolsa do Brasil? Sim, a Bolsa do Brasil, a Bolsa da Europa, a Bolsa da Ásia, a Bolsa da Inglaterra, o mundo todo caiu. Então, quando nós acompanhamos esse cenário macroeconômico, nós estamos antecipando os grandes movimentos. E aqui, eu vou simplificar pra vocês esses grandes movimentos. No começo, olha o que o Silvio tá falando. No começo da pandemia, eu tava aqui na live do YouTube. O mercado derrepeia e eu vendendo. O mercado caia e eu vendendo. Porque na Bolsa eu consigo ganhar tanto na venda quanto na compra. Só que no YouTube, eu não podia falar nem Covid-19. Eu não podia falar nem pandemia. pra você ver o impacto que isso causou na Bolsa de Valores. Sabe o que é circuit break? Quando a Bolsa para as negociações. E tudo isso, nós conseguimos anteceder. Por quê? Através da macroeconomia. Através dos indicadores da macroeconomia. Através da taxa de juros. E através das notícias. Então, esses três elementos aqui, eles são os principais. Eles são os principais motivos pra comprar Bolsa ou pra vender Bolsa. Os indicadores da economia, a taxa de juros e as notícias são os principais fatores que levam um grande player a comprar ou a vender Bolsa de Valores. Tá? Então, galera, isso tudo aqui faz parte da macroeconomia. Por isso que você precisa da macroeconomia. Quando você entra com a macroeconomia nas suas operações, ó, Thiago, pode ser operação de curtíssimo prazo? Pode. Pode ser day trade? Pode. Quando você entra com a macroeconomia e você opera day trade, você passa a escalar os seus ganhos. Você passa a entender mais os grandes movimentos. Se você opera o mercado de ações, você precisa entender a macroeconomia. Porque você vai conseguir falar assim, não, essa posição aqui eu seguro mais. Por quê? Porque você tá ali fundamentado. Quem que é o principal investidor do mundo? O que que esse principal investidor olha? Ele olha fundamento. E esses fundamentos é o que eu proponho aqui pra vocês hoje, tá? Aí, meus amigos, fala assim, Altino, legal. E o que que você usa mais além disso? O que que você usa mais? Como que eu vou precisar? Lembrando que hoje é só a nossa primeira aula do nosso desafio da macroeconomia. Aqui é pra vocês entenderem a grandeza desse mercado e o quanto a macroeconomia impacta nas suas operações. E agora, meus amigos, é o melhor momento pra você entender a macroeconomia. Por quê? Porque nós temos momento, Tiago, de taxa de juros elevado. Nós temos uma guerra lá fora, que é o confronto entre a Rússia e a Ucrânia, e nós sabemos que isso impacta a Bolsa de Valores. Nós temos recessão econômica no Brasil e no mundo. Então, agora, se você não entende a macroeconomia, você não consegue se posicionar na Bolsa, nem no curto prazo, nem no longo prazo. A galera tá falando aqui no chat, sistema quant, sistema quant. É um sistema que eu desenvolvi pra captar essa distorção de curto prazo, essa distorção de curtíssimo prazo. Tá vendo a grandeza desse mercado financeiro? Tá vendo a grandeza? Eu tô falando do Brasil, mas agora eu já falo da Rússia. Eu falo do Brasil, agora eu já falo dos Estados Unidos. E é isso que você precisa entender pra você ganhar dinheiro aqui na Bolsa de Valores pra você sair, galera, dessa mentalidade do Uno, do Gol e vir pra uma mentalidade de BMW, vir pra uma mentalidade de Mercedes, vir pra uma mentalidade de carro premium. E é isso aqui. Então você vai sair do linha ali, da motoquinha e vai vir entender a macroeconomia. E esse é o melhor momento, tá? Então você já sabe análise técnica, você já sabe análise de fluxo. Show! Agora nós vamos aprender a macroeconomia. Altino, não sem análise técnica, não sem análise de fluxo, sem problemas. Vamos direto pro que o grande player opera, que é a macroeconomia. Olha o Rodrigo falando aqui, olha o Rodolfo falando, nós vamos pro Mustang. É isso aí, cara, é isso aí, é Mustang. Legal, muito, 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 muito bom. Meus amigos, tudo isso aqui é que eu venho trazendo pra você com a minha experiência. Altino, como você aprendeu essa macroeconomia? Cara, eu vou trazer minha experiência do banco, que eu tenho 10 anos de mercado financeiro, eu tenho MBA e uma pós-graduação, na Bolsa de Valores, entendendo o fundamento, entendendo a macroeconomia. Todo esse conhecimento eu venho trazendo pra você, que é o que falta ali pra você começar a lucrar na Bolsa de Valores, pra você começar a lucrar com a macroeconomia. Sabe por que, galera? Porque com a macroeconomia, você vai conseguir antecipar esses grandes movimentos. Você vai entender, ó, eu te falei que nós temos três cenários aqui. Nós temos os indicadores da economia, nós temos a taxa de juros, nós temos as notícias. Tudo isso faz parte do cenário econômico, tudo isso faz parte da macroeconomia, tudo isso que o grande player tá olhando, tá? Mas pra entender, Altino, pra onde que eu olho agora? Pra onde que eu olho agora? nesse micro momento, pra antecipar o grande movimento, tá? Então é isso que nós vamos trabalhar nesses três dias, nessas três aulas. Então hoje tivemos a primeira aula, entendemos o motivo que o grande player compra, baseado em macroeconomia, tá? E agora, meus amigos, nós vamos entrar, agora não, né? agora, amanhã, às 20 horas, nós vamos entrar na prática. Altino, já entendi que a macroeconomia, já entendi que eu tenho que usar os indicadores da economia, mas quais os indicadores da economia que eu tenho que usar? Isso aqui, nós vamos trabalhar na nossa segunda aula. Eu vou sair da teoria e vou começar a entrar na prática. Olha, vamos olhar esse indicador da economia aqui, pra antecipar esses grandes movimentos e pra conseguir surfar esses grandes movimentos. Meus amigos, peço pra você pra dar o like, like, like na nossa live, pra pegar essa live aqui e mandar no seu grupo de trading, porque sim, eu vou deixar essa live gravada. E calma que tem muito mais pela frente. Isso aqui é só o comecinho do nosso evento. Só que eu estou antecipando e desvendando esse cenário econômico. Tenho muito conteúdo pra entregar pra você e amanhã às 20 horas nós vamos sair dessa teoria e começar na prática. Vou mostrar qual site que eu uso pra entender ali esses indicadores da economia. Vou mostrar pra você na prática como olhar e entender e interpretar esse indicador na prática pra você sair desse curtíssimo prazo. aí ó a galera tá falando muito do sistema quante. O sistema quante é isso aqui do mercado. Assim como análise técnica é isso aqui. Assim como análise de fluxo é isso aqui. O que eu quero despertar pra vocês é entender galera o cenário econômico. É entender o mercado como um todo. O mercado não é só day trade. O mercado não é só mini índice. O mercado não é só mini dólar. O mercado é o mercado financeiro. é o mercado que movimenta bilhões de reais todos os dias. E é essa oportunidade que eu venho te mostrar aqui. Você olha aqui ó você olha um pequenininho o Altino vai te ensinar aqui a olhar a grandeza. Ao invés de você olhar um ativo você vai olhar centenas de ativos. Ao invés de você olhar o mini índice você vai olhar mini índice mini dólar juros ações mercado americano e você vai entender que o mercado não tem uma ou duas oportunidades. O mercado financeiro tem centenas de oportunidades. O mercado financeiro tá jorrando dinheiro aí literalmente bilhões de reais todos os dias passando por aqui. Então tira essa visão limitada sua tá senta senta aí revê essa aula assiste manda no seu grupo e vamos sair do pequenininho e vamos pro macro vamos entender o mercado em escala global. Conto com vocês pra divulgar essa live pro máximo de pessoas possível. Aqui é 110% do Altino. Muito obrigado amanhã estamos aqui de novo às 20 horas surfando os grandes movimentos e saindo da teoria e já entrando pra prática. Eu amo o mercado mercado pra vida toda. Valeu Rodolfo valeu meus amigos fiquem com Deus e vambora entender juntos aí a macroeconomia. Fui valeu até amanhã.